Então galera, trazendo esse vídeo pra vocês aqui de como excluir a conta aqui do Rappi que, nossa, é uma encheção de saco cara, olha só quase todo dia vindo a porcaria da mensagem eu presentei ambos com R$26, Rappi, isso aqui aí o cara entra no aplicativo e não cobre a região então pra que eu vou querer essa porcaria instalada aqui? o problema é que pra tu excluir tua conta não é assim tão simples né mas tem um meio tá, porque dentro do aplicativo você vai em suporte aí você vem tudo sobre sua conta dados de registro, cancelar minha conta aqui você acha que vai ter um botão pra você simplesmente cancelar, mas não aí você tem que clicar aqui, enviar o correio eletrônico e deitar a mensagem vamos abrir uma solicitação no suporte que nos ajudará a identificar o que você procura você pode consultar no seu aplicativo, o tempo de espera é 72 horas eu tinha acabado de subir o vídeo e no momento que eu estava editando a capa desse vídeo o Rappi me ligou, foi bem rápido ligaram desse número aí perguntando se eu estava realmente querendo excluir minha conta eu disse que sim e excluíram mas é isso aí galera a maneira aí pra excluir sua conta do aplicativo é dessa forma então